Alô pra vocês que assistem meus vídeos aí Hoje eu estou aqui mais uma vez aqui na obra aqui do... onde o Zé Nunes está trabalhando O Zé Nunes e hoje está muito feliz Eu acredito que hoje ele está com ajudante olha olha aqui quem está aqui do lado aqui olha para cá ô... triposeco dá valer para a galera que assiste os vídeos ai eee triposeco, tu também eee triposeco, mas espera aí tem que olhar... se não está encostando na linha não está não? A gente está aprendendo a trabalhar. Zé Mundo de Raguacó, a gente está querendo fazer um prendeiro no Tripa Seca, hein? É, eu estou com... Realmente o Raudinho aí leva jeito para isso, sabia? Leva para um prendeiro. Só que ele vai trabalhar nas avessas ali, olha. Ao invés dele vir trabalhando de frente ali, ele vai estar indo para trás da linha, olha. Eu já falei para ele. Ele tem que vir deste lado aqui. Já que ele está com o borrão tal nem aqui. Não, mas o trabalho é deste lado. O trabalho deste lado está errado mesmo. Ele vai dar o contrário. E essa massa está muito pouca. Bote mais um pouquinho. A bicha está até para ficar assim. Ele vai fazer um prendeiro no Raudinho, mas ele está muito... Não, mas é o Tripa Seca agora que a profissão está entrando. Devagarzinho ele vai chegando lá. Ele está levando as avessas, olha. As avessas? Não, mas você não está entrando, não é professor? Você está aí para ensinar. Ensine aí. Não, eu estou falando para ele. Estou falando para ele. Se você é professor, você tem que ensinar direito como é que é, né? Está teivando, cara. Só que é isso. Pois é, e aqui, minha gente. Hoje o... Hoje aí o... Como é que se diz? O Zé Nunes. O Zé Nunes hoje não está dizendo o que ele quer, não. Porque o dono da obra está aqui sentado de um lado, olhando a obra. Hoje ele tem que trabalhar mesmo. Pois é, o dono da obra é que ele não quer mostrar a cara aqui. Não quer aparecer no vídeo, não mostra ele, não. Mas... O dono da obra está sentado aqui de um lado, assistindo aqui o serviço. Aí o Zé Nunes tem que trabalhar. O trabalho... Eu disse que ele trabalha. Mas aqui... Ele está terminando esse canto de ternal. Eu vou mostrar como o Zé Nunes aí. O bicho é... O bicho é explota. Ele sabe trabalhar mesmo. E o tripocê que está fazendo aqui os acabamentos aqui. Onde fica a coluna. Está aqui, né? Então, vamos lá. Aí a coluna aí, olha. Rapaz, a gente está dando para enxergar muito. Mas é marmendo aqui. Está aqui o xime aqui e a coluna, né? Aqui, rapaz, o negócio está ficando bonito. Aqui é a porta, né? Eles vão entrar. E aqui, vem aqui. Tem esse canto aqui. Agora vamos dar um... Vamos fazer... Nós vamos fazer um alinhamento vindo de lá para cá, né? Para ver se está ficando bonito mesmo, né? Vamos ver daqui para lá se está ficando bonito. Rapaz, o negócio hoje está bom. O besouro está hoje ajudando também. Parece que... Se parece que hoje a obra está mais... Tem um andamento melhor, né? Espera aí, Zé Nunes. Deixa eu dar uma olhada se está ficando bonito ali. Aqui o alinhamento aqui da parede aqui. Indo daqui para lá, né? Vamos olhar se está ficando bonito. Vamos olhar se está ficando bonito. Aí sabe que está pulando? Ele vai pular ainda aí. Para poder ver como é que está indo, né? Pois é isso aí. É a minha profissão de engenheiro? Não, rapaz. É que eu estou aqui só mostrando que... Eu quero dizer o seguinte, né? Que se você tiver um serviço assim, muito difícil. Assim, meio enrolado. Que você não tenha assim um trabalhador que desenrole. Chama o Zé Nunes. Zé Nunes aqui, se você tiver um serviço assim difícil, duro. Eu falei, pô, quem vai fazer esse serviço para mim que é muito difícil e tal? Não tem quem eu chame? Chama o Zé Nunes que aqui se garante, viu? Aqui é o que se garante do serviço. Se isso for difícil, não tem nada difícil para ele, não. Então eu não estou ganhando nada não, pô. Estou apresentando aqui o trabalho, né? Esse serviço assim da obra, o melhor que tem. O cara está fazendo esse serviço errado é porque... É o serviço melhor que tem que fazer, né? Esse aqui, cara. Esse qual? Esse aqui eu estou fazendo. Sentando lá em rota. Sentando lá em rota. Esse aí é o que é o serviço melhor que tem, né? É o melhor que tem da obra do outro. Quer dizer que tu tanto sentando lá em rota mesmo que não está fazendo nada, né? É igual que está brincando. Acho que é mesmo que está brincando aí. Passa a passar errei aí. Como o Zé Nunes aqui é esse outro. Um serviço que eu deixar aqui para ele é como se ele tivesse brincando. Mas é isso aí, galera. Continuando aqui, eu estou falando aqui para o Zé Nunes. Teve um rapaz lá de São Paulo que mandou um alô para ele aí. Tu lembra dele? Tu lembra dele? É o Carlos aí, filho do seu louro lá de São Bernardo. E aí, cara? Lá lembra do cara? Eu lembro. O Carlão aí de São Bernardo aí, filho do seu louro. O louro. O louro, né? Naquele tempo, do nosso tempo, vale a pena o futebol que tinha muita fluência no futebol. Agora não está mais como era, mas... Não é mais animado, não. Como era, não. Os melhores jogadores de São Bernardo naquela época eram os dois filhos do seu louro. O Carlão, o Louro e o Gatão e o Cazuza. Eles acharam que eram os bons? Na minha época, eram os melhores que tinham de São Bernardo. Eram eles três. Está vendo aí, Carlos? Aí o Paulinho está fazendo um elogio aí. Só que ele não está nem puxando o saco, não. Não, eu estou elogiando os caras que eu me lembro que jogava com uma reira. Jogava contra eles. Era, né? Tudo pichote. E do goleiro que era o melhor? O goleiro? O goleiro é o tripas seco. O Zé Mero Oca. O Zé Mero Oca, o Raul de Miro Olaz naquela época também pegava a bola. É. Eu gostei de pegar a bola no meio de campo e fazer o gol, cara. Fazer gol no meio de campo? Pegava a bola no meio de campo e levava a bola e fazia o gol. Eu acho que ele deve se lembrar. Tu quer dizer que tu é que era o bom? Pegava a bola no meio de campo e fazia o gol? É. Pegava a bola no meio de campo e ele sabe que eu era de embeador. O Carlão aí deve se lembrar. O Carlão aí sabe que eu estava embebador, né? Ele falou que tomava o Chicão e matava a palmaia. Ele pegava a bola mais com o Padre Chico Luiz. Ele pegava a bola no meio de campo e levava a gente fazia o gol. Deve se lembrar. Então o Serreira é bom mesmo. Pois um alô para vocês aí. Fui de bom para vocês aí galera boa aí. Pode trabalhar, pode trabalhar. Pois é isso aí. São Bernardo que está em São Paulo. Pois é. Está bom Zé Mero. Vai continuar o serviço aí. Senão o serviço não vai. Pois é isso aí. Bom, aqui o Zé Nuno estando. O Zé Nuno estando aqui trabalhando desse jeito. Sentando lá, Jota. É mesmo que a pessoa está fazendo cosca nele. O serviço deixa aqui para ele é mesmo que nada. Paulinho porque você não arruma uma colher para os caras, rapaz. Não, mas a gente está pensando. Se eu pegar uma colher também eu trabalho, rapaz. Daqui a pouco eu vou arranjar uma colher para ele. Eu estou aqui. Ele senta tão bem, hein. Não, senta não. Eu trabalho sentando no tijolo, né. Ele senta também. Aqui o Zé Nuno aqui, ele. Ele achou tão bom trabalhar nessa área. Ele achou tão bom trabalhar nessa área de pedreiro. Trabalhando nessa área de pedreiro, o Zé Nuno achou tão bom. Ele sentando lá e rotar assim é mesmo que ele não está fazendo nada. Não é não, Zé Nuno? Diga aí. Fala aí da tua boca mesmo. Está falando certo mesmo. Você acha bom mesmo? O serviço da obra o melhor que eu acho é sentar lá e rota. Sentar lá e rota, né. Sentar lá e rota, viu. Alvenaria. Alvenaria. Então sentar um tijolo e deixar é mesmo que não está fazendo nada. O Zé Nuno está brincando. É igual eu estava brincando, viu. Isso é que o Zé Nuno começa a trabalhar aí, assim, as vezes. Começou a ficar hoje, Zé Nuno? Oito horas. Oito horas. Já é mais ou menos aí, às onze e meia da manhã. Opa, largou que ele caiu. Às onze e meia da manhã, caminhando aí para meio-dia. Mas ele não está nem pensando em ir para casa logo. Só vou para cá quatro horas da tarde. Só vai quatro horas. Agora o menino foi buscar um lanche para ele ali, uma canjica, né. Aqueles que não querem nem almoçar. Mas tem uma canjica aí que foi feita. Aí ele vai buscar uma canjica para ele. Rapaz, já tinha um pano de parede aí que está bonito. Dinheirinho, rapaz, ó. Estão olhando aqui, olha. Dá para ver, ó. Ele também vem aqui no sede, hein. E aí ele ficou abando. É isso aí, Zé Nuno. Tu está trabalhando bem mesmo, rapaz. Caramba, está ficando bonito demais aí, rapaz. Estou vendo aí que está ficando bom, Zé Nuno. Bom, o Zé Nuno agora está mais alegre. O besouro foi buscar ali um lanche para ele. Está ali naquela baciazinha ali, olha. Baciazinha ali. A canjicazinha que a mãe fez. Traz aí, Zé Nuno, para nós olharmos essa canjica. Está bonita. Eu não tinha comi dela, né. Mas hoje, assim no outro dia a cabeça está mais bonita ainda, né. O que eu ia se enterrou dentro, foi? Opa, pô. O que eu trouxe isso aqui? É um pouquinho aí. É, o tripaceca quer comer também a canjica do cara. Estão demais, hein. Mostra lá, a canjica lá pertinho lá. Está aí, Zé Nuno. Mostra que está somente. Nós estamos comendo no meio do sol quente, né. Eu estou aceitado, estou com preguiça de ir para onde está o sol. Mostrar a canjicazinha lá. Rapaz, está aí comendo. Cadê? Não estou vendo aí? É, canjica boa da porra. Rapaz, está aí comendo um monte de canjica, Zé Nuno. Uhum. Rapaz, dá uns dois quentes de canjica. Vamos aí comer todinho. Tem leite. Tem leite, não tem? Rapaz, tu é doido, rapaz. Está bonito demais. Amor, desportou o leite, animal. Estou. Estou. Um taco de leite também. Está gostosa, Zé Nuno. Rapaz, deu até vontade de eu comer também. Está doido. Está boa, cara. Está boa demais. Eita canjica bonita da porra. Rapaz, agora ficou mais claro aí. Uhum. Está bonito. Rapaz. Rapaz, tu não comeu canjica dela, não? Dela, não. Parece que está querendo comer, cara. Eu só experimentei um pouquinho ontem, Zé Nuno. Mas foi ontem. Hoje eu até tenho vontade de comer mesmo. Mas quer dizer o que, né? Tu é quem está comendo, né? Caçando a vontade aqui. Porra, gente. Porra, eu estou comendo assim. Eu não estou, não. Pois é. Zé Nuno não gosta de dividir comida, não. Dividir para um cãozinho. O cachorro está de perto de mim. Você... Você... Vem o companheiro aqui, olha. Vem o companheiro. Está só esperando. Eu boto aí em cima. Dê uma lajota aí um pouquinho para aí. Você bota aqui, 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 olha. Olha. Negão aí, olha. Ele dá para o cachorrinho comer, olha. Mas... Ele está comendo. Sabia que o Zé Nuno tem assim, é isso mesmo? Quando ele está comendo. Eles parecem assim um cachorro. Um cachorro quando está comendo. Se a gente for pegar na comida dele. O cachorro se zanga, né? Assim é o Zé Nuno. Eu já vi. Quando ele está comendo, se a gente chegar perto. Ele fica assim, tipo escondendo o prato. Para a gente não pegar um pedaço. Eu estou comendo. Mas já aconteceu. Ele está comendo as vezes. E eu chegar lá e comer um pedaço da comida dele. Eu sei que ele não gosta, mas já fez isso. Ele pega de surpresa. Ele pega de surpresa. É, mais uma vez ele me sacaneou. Não é certo não. Ele disse que já fez uma sacanagem comigo uma vez. Que ele estava comendo. E ele me sacaneou. Ele não vai querer dizer aqui que ele está com vergonha. Mas me sacaneou. Ele me fez uma sacanagem comigo. É, Zé Nuno. E agora depois do lanche desse daí. Aí dá para trabalhar até de noite. Agora desse jeito, hein? Tá de servente desse aqui. Né? Tripa seca aí de servente aí. Dá para até de noite. É, e hoje tem o bisouro. Certo aqui para todo lado. Bisouro para ajudar o tripa seca. Está descansando ali. Está bem escuro a imagem aqui. Está bem escuro a imagem, irmão. Tu está vendo que estou na sombra? É por causa da sombra. Está bem escuro, né? Não é tripa seca não, irmão. É o Valdé, irmão. É o Valdé que eu me esqueço. É o Valdé mesmo. É a lajota que ele sentou aqui. Está boa. Estou bem arrumada, né? Estava arrumada. É isso aí, rapaz. Bom, galera. Enquanto o Zé Nuno está fazendo o lanche ali, eu vou sentar aqui uma lajota aqui. Segura bem aqui assim. Eu também sou bonito, sabe? Ele dá para os prendeiros também. Não, para que negócio de prendeiro? O Paulo Ferreira dá para os prendeiros. Está aqui. Está aqui. Está aqui é uma coisa. Deixa eu procurar um ângulo bom aqui para filmar aqui o melado. Tem uma coisa que eu sei fazer também isso aqui. Aê. Aí não está tendo muito barro, não. Não. Segura aí. Olha. Olha aí, rapaz. É mesmo, rapaz. O bicho é. Olha. Foi dizer que ele também dá para os prendeiros? É, irmão. Isso aí elege aí para isso, Valdé. Foi que o que o senhor dá para os prendeiros? Foi não. Foi não. Foi que a prendeiros. A profissão eu estou nele sozinha. Não, pai. Lá em casa tem um bocado de tarefa de prendeiros que eu mesmo faço. Eu trabalhei lá fazendo banheiro. Ele é a gente. Agora eu me dei mal foi. Tu lembra lá, Zé? Naquele dia que eu estava botando a cerâmica no banheiro? Hum. Aí eu estava botando a cerâmica no banheiro, né? Aí eu botei uma cerâmica errada, né? Ficou assim mesmo. Estava meio torto. Aí daqui a pouco. Estava meio torto a cerâmica. Estava meio torto. A biscoe de azar. Depois daqui a pouco chegou o Zé Nunes, né? Eu fiquei assim com vergonha. Aí o Zé Nunes chegou e ajeitou. Mas é aquele negócio. Ele ajeitou que ele confiou. Mas se você chegar no serviço. A gente tem um prendeiro trabalhando. E você for dizer que o serviço dele está errado. Saia correndo. Saia correndo que ele pode lhe atacar com uma colher que ele está trabalhando, né? Chegar uma faca. Ou pode lhe jogar um tijolo. Aí então é melhor você não diga nada. Então fica calado. Se você ver um sisto mal feito, fica calado. Não diga nada. Que é muito melhor. Que eu vou sair fazer uma crítica. E o prendeiro querer ele pegar, né? Os homens todos dá para os prendeiros aí, rapaz. Não, rapaz. Todo mundo sabe fazer uma coisinha, né? Olha aí. Viu? Droga. Eita aí, ó. Rapaz, aquele muro... Não, deixa ele... Porque não sabe ele, mano. Tinha que ter falado, mano. Aquele muro lá com... Olha aí. Aquele muro que o meu tio mandou fazer. Ficou bom demais, né? Não ficou, pa? Aquele muro lá. Pelo mês. É. Corpo. Corpo primeiro, mano. Olha aí, ó. Leve a gente para isso, cara. Leve a gente para isso. Olha aí, viu? Mas está ficando bom, ó. Viu? Falando que o cara dá para os prendeiros. Caçar o quê, mano? Ih! Caçar rolo. Caçar o quê que não tem? Olha aí, rapaz. Um meligeiro aí. Aqui. Você do rolo e pediu que eu não sabia, hein. Ah, agora eu sei ficar aqui. A gente botando um pouco a maçalinha. Porque a linha estava embaixo. Oh, cara. A linha tem que ficar aqui em cima. E o Paulo veio e não falava. Isso aqui para... Desse jeito não ensina o cara, né? A linha está ali. Desse jeito não vai, né? Não ensina no cara. A linha está aqui embaixo, cara. a linha está rimbada? não, está certo a linha tem que ficar na ponta e dar lá em volta em cima esses caras são uns prendeiros danados desse jeito aqui eu trabalho aí um instante acaba um instante desse não é que o Zé Nunes está trabalhando em peleita um pouco mais ligeiro e fazer melhor né olha que hoje já está com quantos dias hoje Zé Nunes aqui a obra dois dias e um pedaço é dois dias um pedaço aí já tem dois dias aí um pedacinho que ele está aí na obra aí daqui para a semana que vem ele termina e o homem é ligeiro já está quase no final só porque aqui se demorar demais aí aí Zé Nunes não vai ganhar nada porque o serviço que é para ele fazer em quatro dias ele vai passar uma semana aí não adianta né é não adianta e aí e aí e aí mas agora o canjica está excelente agora lá vem o prendeiro de novo e aí e aí e aí e aí olha aí olha rapaz tem mil anos tem mil anos tem mil anos nesses mil anos aí Zé Nunes quantas casas tu já levantou nessa região por aqui nessa profissão de pedeiro aqui nessa nossa localidade aqui eu já levanto as 800 casas as 800 é as 800 casas vai ter os acabamentos vai ter o piso vai ter vai ter fósseis vai ter muro tá entendendo mas levantar mesmo assim para levantar a casa mesmo tipo essas aqui tem uns 800 para 900 as casas e aí tu aprendeu essa essa conta essas histórias aonde Zé Nunes tem 800 casas não tem regula não Zé Nunes e aí é isso cara uma casa uma casa mesmo normal eu faço duas semanas duas semanas né faz as contas no ano quantas casas dá para carregar e levantar é dá para carregar muito mesmo Zé Nunes aí eu sei que casa toda casa tem tem uma fosta tem um banheiro né mas aí Zé Nunes existe umas fosas acima e ruim de carro não tem pé quantas fosas já cavou uns 650 para 700 fosas 650 para 700 fez as 800 casas e só as 600 fosas mas nessa casa que eu faço que eu deixo de conta às vezes eu levanto a casa depois aí é outro que tomou de conta para dar o acabamento já é outro né é mas mesmo as fosas eu vou levantando já umas 650 para 700 fosas já levou quantas quedas assim de andando Zé Nunes só um monte não aquele dia que tu carro lá quase quebra o dedo foi na primeira casa que eu estava lá não se lembra não eu caí de cabeça para baixo só que quando eu fui caindo então vira a volta assim deu um pulo mortal foi pulo mortal eu caí em pé Zé Nunes tu tu ainda Zé Nunes tu ainda tem aquela habilidade de andar de perna para cima não? eu ando anda ainda eu ando não pode dizer que anda não e aí vai que a gente pedir para tu andar um pouquinho tu não anda a água passa dando bem aqui assim a água se encostar na minha boca dá para ter essa ele passa ele passa o Zé Nunes aí ele passa um riacho andando de perna para cima agora ele disse que anda mas agora ele não anda mais não porque eu mandei ele andar mesmo um pouco então disse que ele não anda só que eu não vou fazer isso agora ele vai fazer isso agora porque ele não se garante mais já está velho eu sei que eu não era menino e a menina Zé Nunes andava andava de perna para cima andava 20 metros andava 20 até essa aquela ponte ali até essa ponte a ponte era de 50 metros ele andava de perna para cima perna mesmo não é danado mesmo o homem que já levantou e senta as casas né o homem deixa aí até o empreendedor empreendedor garantido ele era também corredor corredor ele corria a mãe mandava ele fazer uma compra lá no Carnaval ele rodeava por abaixo do centro e aí ia por uma pista para ver aquelas rodas lá é aqui o triposeca conta aí triposeca é a mãe mandava ele comprar umas coisas lá na rua lá no Carnaval na cidade né ali ele subia aqui por São Bernardo por abaixo do centro da garrapita e descida um de baixo com aquelas rodas é o Zé Ninha aí quando era menino ele corria muito né aí tinha umas rodas que a gente empurrava com uma furquinha aí ele a mãe mandava ele ir na cidade nós moramos aqui no São Luís para a cidade daí uns 2 a 3 quilômetros né mais ou menos uns 2 quilômetros para a cidade o Zé Ninha achava muito perto para ir para a cidade aí só 2 quilômetros de empurrando brincando com a rodinha aí ele em vez de ir para a cidade não ele pegava o caminho contrário ia para o São Bernardo São Bernardo ele arrodiava abaixo do centro e pegava a pista e descia ele pegava a pista e na pista descida ele vinha quase voando né aí ele chegava na cidade aí que ele demorava um pouquinho chegava em casa a mãe que ele demorou de tantas horas mãe porque eu ainda fui lá para o São Bernardo abaixo do centro para eu chegar na rua quer dizer que o homem já tomou correr ele não ia daqui ele não ia daqui para a cidade ele ia arrodiar para o São Bernardo abaixo do centro aí de lá que ele ia para a cidade é tu achas era verdadeiro Zé Ninha? é para mim era igual andar no carro era igual eu estar dirigindo o carro empurrar uma roda daquela vez que dirigia o carro era para mim era tu faz aquelas zoadinhas na boca ou não? fazia como era? e faz aí mais ou menos como é que é? não fazia não não fazia não pois é o Zé Ninha ia com as rodas ia arrodiar para baixo do centro pois é galera aqui nós vamos finalizando o vídeo está muito longo o Zé Ninha tapando aí uma massinha para continuar o serviço pedir aqui paz e saúde para todos e até o próximo vídeo se Deus assim nos permitir amém é não Zé Ninha? um alô para a galera Zé um alô aí para cada um que está curtindo nosso vídeo o Zé Ninha toda essa galera aqui de São Luís que está aí no Rio de Janeiro São Paulo toda a galera boa aí Vitor Mal, Carlota Vitor Mal, Carlinho toda a galera pois é isso aí um abraço aí para o Tão Timóteo se cuida aí fique em casa e até o próximo vídeo é isso aí